O Show do Gárpio Ode à Venda Mas, Sr. Awork, o pagamento está atrasado só há algumas semanas. Estou esperando receber o cheque do meu patrão. E meu empregador está esperando pelo seu cheque, Arbuckle. Não me obrigue a processá-lo. O John está sempre atrasando o pagamento das contas. Aquele cara veio aqui para obrigá-lo a pagar. Faria mesmo isso por causa de uma quantia tão pequena? Eu sou advogado, Arbuckle, e o meu trabalho é processar as pessoas. Veja, por exemplo, a minha agenda de hoje. Uma hora, processar alguém. Duas horas, processar alguém. Três horas, visitar minha prima Sue. Três e meia, processar a Sue. Quatro horas, ir ao mercado comprar um litro de leite. Quatro e meia, processar o mercado, o produtor de leite e a vaca. Mais alguma pergunta? Não. Me diga, Arbuckle, como consegue ficar sempre sem dinheiro? Aqui está, Sr. Arbuckle. Doze pizzas de peperoni para o seu gato. Alguma pergunta? Isto é um bebê canguru. Não é tão fofo como eu. E isto é um bebê panda. Não é tão fofo como eu. Espera aí, está reclamando de quê? Eu dei a borda para você. Não é tão fofo como eu. Não é tão fofo como eu. Está bem, metade da borda. Rapazes, preciso arrumar um dinheiro rápido. Eu acho que vou fazer um bazar. Preciso de coisas para vender. Garfield, vê o que você acha. Coisas que não queremos mais, sem utilidade, e que gostaríamos de nos livrar. Adoro ver na TV programas sobre a natureza. Downs, depois de deixarmos meu filho em casa, me leve até a corte judicial. É claro, Sr. Arbuckle. Quem o senhor vai processar hoje? Não sei ainda, mas acharei alguém. Papai, será que poderíamos fazer alguma coisa? Quero dizer, você e eu. Tenho que trabalhar, Jack. Além disso, acabo de buscá-lo no seu jogo de beisebol. Tem razão. E processou o árbitro. Hum, lá está aquele tal de Arbuckle, que talvez eu venha processar. Me parece que ele está organizando um bazar. Downs, pare um instante, eu vou processar você também. Deixa eu vender o Nermal. Deixa eu vender o Nermal, por favor. Será que eu consigo três pratas nesse abajur? Por que não quer que eu venda o Nermal? Garfield, enquanto eu procuro mais quinquilharias, coloque o preço em tudo e não esqueça. O preço deve estar de acordo com o que as coisas realmente valem. Pronto, Ward. Isso é o que você vale mesmo. Quatro centavos. Quanta porcaria sem valor. Talvez eu tenha que processá-lo por causa disso. Ei, papai. Olha só que cãozinho maneiro. Ele é muito fofo. E só custa quatro centavos. Você o quer, filho? Talvez eu possa negociar o preço até chegar a dois centavos. Ah, por favor, papai. Ok, está bem, filho. Arbuckle, vou comprar este cachorro. Olha, eu sinto muito, senhor. O Ward não está à venda. Está sim. Ele está com o preço na etiqueta e eu concordo com o preço que está na etiqueta. Ah, trata-se de um contrato legal. Cumpra o contrato, vou processar você. Estou lhe devendo quatro centavos. Tem troco para cem? Ah, eu preciso do recibo. Eu sei que ele estava usando uma etiqueta de preço, mas faz só uma brincadeira. Uma brincadeira? Sinto muito, Arbuckle. Sei que você é apegado a esse cachorro, mas meu filho o quer. E eu sempre dou ao meu filho tudo o que ele quer. Verdade. Basta não tomar o seu tempo. Garfield, você pensou em alguma coisa? Qualquer coisa para melhorar um pouco essa situação? Baixei o preço do Nemo para dois centavos. Que chato o que aconteceu com o Ward. Eu sempre gostei dele. Ele tem uma língua meio úmida, mas é um bom cachorro. E aí, Squeak, vai comer aquele pedaço de queijo? Estava pensando nisso. Por quê? Porque o John não vai me alimentar até eu descobrir como trazer o Ward de volta. Squeak, acha que você e sua rede de amigos ratos poderiam descobrir para onde eles levaram o cão? Deixa comigo, Garf. Eu faço qualquer coisa por você. Qualquer coisa? Digamos que qualquer coisa. O que você segue novamente, é uma língua de pés e não vai reunion com o duele do quejujeção. E observa o라고. U分, sim, Onde está o único caminho? Onde está o padrão? Pode rancor. 247. Isso fica do lado chique da cidade. Já imaginei. Eu consegui esse endereço com um roidor de alta classe. Então, como acha que vai conseguir fazer o cara devolver o ódio? Squeak, eu vou usar um plano brilhante. Espero conseguir um até chegar lá. Oi, garoto. Que tal eu jogar essa vareta pra você buscar? Quer dar uma volta? Que lugar maneiro o ódio conseguiu pra morar. Vocês querem saber? Eu ainda não consegui bolar um plano brilhante. Ah, é você. Veio tentar levar o cachorro de volta? Bom, o Sr. Alwork me deu ordens explícitas. O cachorro agora pertence ao filho dele, Jack. Até mais. Não, você não é uma menininha que quer brincar com o Mestre Jack. É aquele gato outra vez. Bom dia. Ah, Sr. Mordomo, Sr. Sou eu, o Vito. Eu vim entregar uma pizza para o pequeno rapazinho e o cãozito de língua molhada. Não. Você não é o cara da pizzaria. Ainda é aquele gato. Bom dia. Não, você não é o abominável Homem das Neves. Ah, valeu a pena tentar. É outra vez aquele gato. Eu vou ter que usar nosso sistema de segurança de última geração. Que felizmente inclui uma catapulta para abomináveis Homens da Neve. Ah, o John precisa de um desses. A gente nunca sabe quando o abominável Homem das Neves pode aparecer. Eu não sei o que fazer. Não sei como levar o ódio de volta para casa. Nem mesmo sei como conseguir essas fantasias. Ei, eles deixaram aquela janela lá em cima aberta. Tudo bem, não é um plano brilhante, mas é quase. Você não quer fazer nada comigo, não é, cãozinho? Eu não precisava de um cachorro para isso. Já tenho meu pai. Você sente saudade de onde morava antes, né? É lá que você deveria estar. Vamos, vou levá-lo para casa. Bom, parece que o gato teve o bom senso de desistir e ir embora. Agora, achar o ódio. Ah, não, ele não desistiu. Ele está indo para o quarto do mestre. Agora, fugir do mordomo. Não, eu vou processar você e pronto. Ótimo. Vejo você no jantar de domingo, mamãe. Mas o que significa isso? Não sei, mas acho que vou ser processado. Eu sinto muito, Sr. Alark. Esse gato escapou da segurança. E acabo de perceber que o Jack sumiu. E o cachorro que só deu a ele também. Sumiram? Bom, eu acho que sim. Onde estão? Pegue o carro, Downs. E você, gato, você vem comigo. Ai, nada está dando certo. Mesmo com o bazar, eu ainda não tenho dinheiro bastante para pagar aquela conta. O Garfield sumiu. E posso ter perdido o Odd para sempre. Ou será que não? Ai, Odd, você voltou. Eu nunca mais vou deixar me separarem de você de novo. Você será obrigado. Eles não deixam cachorros ficarem na prisão. Sr. Alark. Eu comprei este cachorro honestamente. Pai. Agora não, Jack. Você o roubou e eu vou chamar a polícia e processar você por roubo de cachorro. Mas, papai! Fique quieto, Jack. Não quero processar meu próprio filho. Eu farei se for preciso. Por que não deixa o garoto dizer o que pensa? Papai, eu trouxe o cão de volta para o John. Por quê? Pensei que você queria esse cachorro. O que você quer, então? Por que não me dá uma resposta? O que é que ele quer realmente? Seja lá o que for, eu posso pagar. Um cachorro é legal, mas não é substituto para um pai. É, acho que você tem razão. Ah, Sr. Alark me pediu para lembrá-lo de que o senhor precisa processar aquelas pessoas. Elas podem esperar, Dawns. Preciso passar um tempo com meu filho. O que quer, filho? Jogar bola? Cineminha? Qualquer coisa! Arbuckle, aquela conta que você não me pagou... Não se preocupe, vamos resolver esse assunto. E obrigado. Eu que agradeço. Bom, ainda tenho que descobrir uma forma de ganhar dinheiro. Já sei, já sei. Você vai dizer que devemos vender o Nerman. Não? Eu sinto muito, Garfield. Bom, qual é a sua ideia? Damos ele. E depois cobramos quando as pessoas vierem devolvê-lo. Vamos ganhar uma fortuna. Uma fortuna, eu estou dizendo. Eu estou dizendo... Eu estou dizendo... Eu estou dizendo... O Show do Garfield Tempo Injusto Está calor Puxa, que calor Está um calor Que calor que está Para os que assistem este programa em espanhol Hace calor Está calor Está calor Ah, calor Pode, a gente tem que fazer alguma coisa A gente tem que levantar daqui Pensar em alguma coisa para a gente se refrescar, tá bom? Muito bem Vamos levantar no três Um, dois, três Ai, ai Mas que calor Mas está muito calor mesmo Ai, que calor E a previsão é de mais uma semana de temperaturas altas sem sinal de alívio à vista Está um calor insuportável Está tanto calor que as pessoas agora estão fazendo na internet leilão de cortina Está tanto calor que a estátua da liberdade está de biquíni Está tanto calor que as galinhas estão botando ovos escaldados Quem disse que não se leva as notícias a sério hoje em dia Só encontramos um homem que gosta de temperaturas acima da média É o senhor Anthony Alwork, advogado e empresário Senhor Alwork, todo mundo está sofrendo tanto Por que o senhor está contente com esse tempo? Você também estaria contente se fosse dono de todas as empresas que fabricam ar-condicionado, sorvete e filtro solar Quero uma casquinha Claro Cinquenta pratas Tem gente que consegue fazer dinheiro com qualquer coisa Mas o Woody e o Garfield tiveram uma boa ideia em levar essas cadeiras lá para trás Mas espere, eu não ouvi a porta de trás abrindo Puxa uma cadeira Eu acabei com a limonada, mas se você quiser pode chupar o gelo Garfield Quando está calor, a gente só consegue correr assim Quem será que está na porta? O entregador de pizza não é Ele derreteu hoje de manhã Oi, Drusilla Oi, Minerva Não, eu sou a Minerva Ela é a Drusilla Oi, Tio John O que vocês estão fazendo aqui? Ah, não O dia era hoje Você tinha prometido nos levar para acampar no bosque hoje Você prometeu, Tio John É, você prometeu Mas hoje, com esse calor, acampar no bosque, vocês não podem estar falando sério Tá legal, eu já vi que é sério Então vamos acampar no bosque, com esse calor Opa! O gatinho pode ir também? Você prometeu que o gatinho também podia ir Queremos o gatinho Queremos o gatinho Queremos o gatinho Meninas, tenho certeza de que o Garfield está louco para ir acampar no bosque com vocês nesse calor Não, não, não Eu paro de comer lasanha Eu vou morar com o Nemo Qualquer coisa Mas não me obriga a acampar com a Drusilla Minerva Gatinho Queremos brincar com o gatinho Queremos brincar com o gatinho Não, a Drusilla Minerva Não, não Rápido, me manda para Abu Dhabi, pode ser de quarta classe, não me importa Não, espera, tenho que botar um selo em mim Rápido, senão vou ter que acampar com a Minerva e Drusilla Obrigado, eu fico com isso Está muito calor para descobrir o que foi isso Vamos levar as gêmeas para acampar e ponto final Gatinho Vamos pôr uma roupa de acampamento nele Ele vai parecer tão forte Por favor, tenha pena desse pobre gatinho Eu não quero acampar Socorro Ele vai nos proteger dos animais gervais Vamos pôr uma roupa de raco師 Opa! Vamos acabar com Gar geek Opa! Vamos acabar com Gar geek TEMPO VÔ TEMPO VÔ TEMPO VÔ Quero ir pra casa, quero ir pra casa, quero ir pra casa Até que enfim as barracas estão prontas, agora eu sei o que eu quero fazer Queremos dar uma volta, vamos assar machinelo, vamos brincar de amarelinho, vamos fazer uma festa de dança Mas meninas, está 43 graus a sombra Sombra? Onde? Eu não estou vendo sombra nenhuma Eu só quero mergulhar no lago pra me refrescar Puxa, o sol está tão quente que quase evaporou a água toda do lago As lindas flores estão secando por causa do sol quente Faz alguma coisa, Tio John O que essas meninas querem? Será que pensam que o John pode fazer chover ou algo assim? Está chovendo, estamos dançando e o velho está roncando Pode Eu acho que eu tenho subestimado o John todos esses anos, não acha? A onda de calor acabou, isso vai refrescar todo mundo, isso vai... Ah, espera aí, o celular está tocando Puxa, o toque do John é muito familiar Onde? Está reconhecendo essa música? Gatinho, queremos brincar com gatinho, queremos brincar com gatinho Alô? Ah, oi, tia Eve Não, é bom falar com você, eu estou feliz porque está chovendo Chovendo? Onde você está? Na floresta, 8 quilômetros da sua casa, não está feliz com essa chuva? Chuva? Eu sempre soube que você era maluco, mas você está maluco? Está fazendo 44 graus e não tem nenhuma nuvem no céu? Não, está chovendo, nós estamos aqui e... Não, espera, não está chovendo Ah, é claro que não está chovendo Está nevando Está nevando, igual ao Natal É quase uma nevasca A Drusilla e a Minerva estão fazendo um Garfield de neve E o verdadeiro Garfield acabou de jogar uma bola de neve em mim Não está vendo a neve, tia Eve? Não está vendo? Tia Eve? Você está aí? Tia Eve? Ai, eu tenho que sair dessa família Rod, você não acha que isso tudo está meio estranho? A culpa é minha Fui eu que pedi para ele pensar Ei, está começando a ventar Tio John, está ventando Podemos soltar pipa? Ai, é melhor a gente procurar abrigo em algum lugar E agora é granizo Vamos! Tio John, estou com medo Não tenho medo, meninas Deixem comigo Agora eu que estou com medo Chuva, neve, granizo O que é que vem agora? Seu doíche? Seu doíche de queijo É melhor a gente ir embora daqui Vamos ficar por aqui Talvez chova salada de batata Tio John, aquela nuvem Esse tempo esquisito veio dela E está indo para a floresta Para onde ela está indo? E aí, vocês querem descobrir? Claro Talvez mais tarde ela chova ao jantar Uma nuvem! A tempestade Vocês viram? Ela entrou naquela casa Nós vamos ficar aqui Estamos com medo Olá, não tinha visto vocês Tudo bem Podem entrar Não estamos atrapalhando em nada Eu só estava aqui controlando o tempo O que? Controlando o tempo? Não sei do que se trata também, Odin Tomara que esse episódio tenha duas partes Para a gente poder descobrir Eu não sei o que O Show do Gárpio Grande Corrida de Pizza Ah, essa é a minha última cueca decente Cadê meu gravador, hein? Não se esqueça de comprar cuecas novas Não esquenta com as cuecas Não se esquece de alimentar seu amado gatinho Ah, oi, Garfield Eu vou levar a Liz pra sair Nesse caso, não se esqueça de colocar a cal Não deu tempo pra fazer o seu jantar Então eu vou pedir alguma coisa O que você gostaria? Opa, que isso? São muitos menus diferentes Bom, eu vou querer burrito do mexicano Noodles e costelas do chinês Pão com pastrami Salada de batata E também... Você pode escolher um prato de um lugar só Ele está querendo me matar Eu não chegarei até lá Um prato de um restaurante É tudo que eu posso pagar Agora pode escolher Você é um homem cruel, John Arbuckle Um jantar? Isso é muita maldade Não me distraia, Ward Eu tenho que tomar a decisão mais importante da minha vida Cheeseburger, bolinhos, frutos do mar Não importa o que eu escolha Não vai ser o suficiente Você não gostaria de uma deliciosa pizza? Oi! Eu sou o Vito, dono da Vito's Pizzaria Você pode encomendar essa obra de arte na sua casa hoje É, mas eu só posso pedir uma Nossa entrega é super rápida Se sua pizza não chegar em 20 minutos Seu pedido será de graça De graça? Isso mesmo, eu disse de graça Ideia Então ligue para esse número agora mesmo Uma pizza de peperoni como você pediu Vito's Pizzaria Aqui é o Vito Oi, Vito Aqui é o John Arbuckle Você poderia enviar uma pizza de peperoni E debitar no meu cartão de crédito? Agora mesmo, Sr. Arbuckle Pronto, Garfield A sua pizza vai chegar logo Me desculpe por só pedir um prato Aí é que você se engana Pizzaria do Vito? Será que a lei está afim de comida italiana? Agora não, Odd Eu tenho trabalho para fazer Eu tenho trabalho para fazer Olha o que é que está havendo aqui. 19 minutos e 42 segundos. 19 minutos e 43 segundos. 20 minutos e 8 segundos. Me desculpe, 20 minutos e 8 segundos. A pizza é de graça. Ah, você queria um pouco? Não esquenta não, amigão. Tem mais de onde veio essa. Ah, deixa eu ver. Playback. Vitor's Pizzaria, aqui é o Vitor. Oi, Vitor. Aqui é o John Arbuckle. Você poderia enviar uma pizza de peperoni debitado do meu cartão de crédito? Eu estou a caminho, senhor Arbuckle. Deixe-me ver. Que casa tem aqueles chihuahuas chatos? Essa aqui. Oi, garotos. Tenha uma olhada na caixa de pizza. Eu vou por trás. assim evito aquela horrível a entrada da frente. Ah, cheguei com o tempo sobrando. Esse entregador da pizzaria é muito estranho. Ah, eu espero que ele consiga chegar na hora. O Vitor já deve estar no restaurante a essa hora. Vitor's Pizzaria. Aqui é o Vitor. Eu acho. Não esqueça de comprar cuecas, não. Oi, Vitor. Aqui é o John Arbuckle. Você poderia enviar uma pizza de peperoni e debitar no meu cartão de crédito? Agora mesmo, senhor Arbuckle. Eu vou entregar a pizza em 20 minutos. aqui é o John Arbuckle. O que é o John Arbuckle? E eu vou entregar essa pizza na hora Acho que não 27 minutos e 9 segundos Parece que está dormindo Tanta má sorte Acho que as coisas não podem piorar Oi, Vito, aqui é o John Arbuckle Você poderia enviar uma pizza de peperoni Deve dar o meu cartão de crédito? Uma pizza de peperoni Deve dar o meu cartão de crédito? Vito, quando puder, poderia trazer mais pãezinhos? É para achar, Sr. Arbuckle Eu costumava ser tão bom entregando pizzas O que aconteceu comigo? Vito's Pizzaria Aqui é o Vito Oi, Vito, aqui é o John Arbuckle Você poderia enviar uma pizza de peperoni Deve dar no meu cartão de crédito? Eu sei, eu sei Uma pizza de peperoni para devitar no seu cartão de crédito Agora mesmo, Sr. Arbuckle Vito, não esquece os nossos paizinhos Vem um minuto, Sr. Arbuckle Primeiro tem que fazer uma pizza para entregar para o Sr. Arbuckle Espera um minuto Como o Sr. Arbuckle pode ter pedido uma pizza se ele... Entendo de gato nessa história Poderia enviar uma pizza de peperoni e debitar no meu cartão de crédito? Poderia enviar uma pizza de peperoni e debitar no meu cartão de crédito? Será que eu consigo editar isso e pedir de linguiça e cogumelos? Eu estou ficando meio cansado de peperoni 42 minutos? Não estou nem tentando Acho que levou muito tempo para sair da areia movediça Foi mal ouvido Mais uma pizza de graça Por quanto tempo eu vou ter que fazer isso? Garfield, não volte para casa até terminar de pagar o Vito por todas as pizzas Devia ter pedido comida chinesa Garfield, não volte para casa até terminar de pagar o Vito por todas as pizzas Garfield, não volte para casa até terminar de pagar o Vito por todas as pizzas Garfield, não volte para casa até terminar de pagar o Vito por todas as pizzas O Show do Cárpio O Passarinho Azul da Felicidade O Show do Cárpio Não, Cárpio, eu não quero saber onde você é Eu não vou ficar depois que eu mandar você pra Abu Dhabi Por acaso abusei da sua hospitalidade? Isso é impossível, você foi bem-vindo por aqui Para, eu sou muito fofo com esse tipo de coisa, para Vai me encerrar ao meio, e se não der certo? Não se preocupe com isso, eu consigo outra assistente Logo quando estava chegando a parte boa E daí que o Harry está atrás de um passarinho azul grande, cheio de penas Você disse um passarinho azul Por que não me falou logo? Esqueça a mágica Melhor assim, eu podia ter acabado com dois nermãos Não me deixe assim, Garfield Sinto muito, amigo Esse almoço não vai ser nada bom Eu vou comer aqui mesmo Para que lutar? Você é o recheio perfeito para o meu sanduíche Eu fico com ele Garfield, volte aqui com o meu almoço Esse passarinho vai ser o prato especial azul Uma geladeira bem cheia é útil em diversas ocasiões Ele está um pouco tonto, mas vai ficar bom Por que eu me importo tanto com esse passarinho azul? Rod, você não assistiu a última temporada do programa? Lembra do episódio em que eu cuidei daqueles ovos de passarinho azul? Vou refrescar sua memória Flashback! Achei esses três ovos num ninho Eram ovos de passarinho azul E parecia que a mãe deles os havia abandonado Então, o que eu poderia ter feito? Eu os choquei Como eu estava dizendo Eu choquei os ovos até que eles se quebrassem E os pequenos passarinhos azuis Pensaram que eu era mãe deles Agora, o Harry estava meio mal naquele episódio Pensando bem, ele está meio mal nesse episódio também Voltando ao assunto, ele bem que tentou preparar um jantar de passarinho azul Mas a passarinha azul mãe apareceu bem na hora e o impediu Ela e seus filhotes voaram pra loja Somos e salvos! Desde então, eu me sinto meio protetor de passarinhos azuis Não, eu não acho que este seja um dos passarinhos azuis que eu choquei Eles eram pequeninos E foi na última temporada Mamãe! É, é o deles É o meu bebezinho Puxa, como ele cresceu Quase! Que coisa mais feia o Garfield fez Me deixar nessa caixa Garfield, me deixar naquela caixa foi a coisa mais maldosa que já fez em 15 minutos Você deveria... Ué, qual é a do passarinho? Eu só estou dando água pra ele beber Não, mas por que você não deixa a gente feliz e vai pra outro lugar, hein? Eu não vou embora não, tá? Eu sei fazer outra mágica Ah, é? Então já estou indo Já estou indo Adoro quando ele fala isso Vamos fazer um ninho bem lindo pra você O Garfield levou aquele passarinho azul pra dentro Deve haver um jeito de entrar Oi, Harry Oi, Nermal Sinto muito pela notícia Que notícia? Sobre o passarinho azul Ouvi dizer que ele é muito fofo Mais fofo do que você Ninguém é mais fofo do que eu, não, tá, bobo? Aqui fora pode ser Mas sinto muito Naquela casa, neste momento, aquele passarinho azul é o mais delici... Fofo Você pode estar certo O que eu faço? Se você conseguisse tirá-lo de lá Eu poderia ser persuadido a dar um jeito nisso Poderia dar um belo lar pra ele Fica aqui, não sai daqui, não Rod, fique bem quietinho pra não acordarmos o passarinho azul Uh-huh 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 Toma Parabéns, Nermal Você é novamente a criatura mais fofa daquela casa Naturalmente Sinto muito, almoço Você não vai a lugar algum É melhor que seja algo importante pra você me acordar desse jeito Isso é realmente muito importante Amon, o que você fez com o passarinho azul? Entreguei ele pro Harry Mas não se preocupe Harry disse que iria dar um belo lar pra ele É claro que vai Dentro da barriga dele Tenho que encontrá-lo antes que seja tarde demais Rod, fiz uma coisa horrível Acha que o Garfield vai me perdoar um dia Eu não o culpo Eu também não me perdoaria Rod, esse seu focinho consegue farejar pra onde o Harry foi com o passarinho? Eu também não me perdoaria Esse é o caminho certo Acho que já é tarde demais Se pensa que vou dividir meu almoço com você, pense melhor Me devolve esse passarinho, Harry Ou o quê? O que vocês vão fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que vamos fazer, hein? Vai latindo aí, cachorro Mas não vai atrapalhar meu almoço Não adianta Eu não vou conseguir chegar a tempo Peraí Eu conheço esse latido Solte esse passarinho agora, Harry E quem vai me obrigar? Você é muito atrevido, Garfield Você não pode comigo Você está fora de forma, Garfield Tá bom Comer 20 quilos de massa por dia faz isso com a gente E agora é hora do almoço Socorro, se afastem de mim Parem Nunca mais vou caçar outro passarinho azul Me deixem em paz, me deixem em paz Socorro Tudo bem, Garfield Supere isso Me mande para Abu Dhabi Fiz uma coisa horrível Ah, você fez mesmo, né, amor? Mas também tentou salvar o meu amigo passarinho azul Então eu não vou mais mandá-lo para Abu Dhabi Não vai? Pronto, isso aqui vai para Groenlândia Não é tão longe quanto Abu Dhabi Algumas semanas sem ver o Nermal Sempre me deixa feliz E sabe o que me deixa mais feliz ainda? Aquilo Uma formação de passarinhos azuis O que vai ficar feliz ainda? O que vai ficar feliz ainda? O que vai ficar feliz ainda? Não vai ser feliz ainda? Porque vai ficar feliz ainda? Claro eu não vou ficar feliz ainda E o que vai ficar feliz ainda? Então você quer ir embora? O Show do Gárpio O Cyber Carteiro Não tentem ajustar a imagem. Você está prestes a entrar em outra dimensão. Uma dimensão com aspecto e som de lasanha. Uma dimensão conhecida como Zona Garfield. Acho que esse será um daqueles episódios bem esquisitos. Esta casa comum, neste bairro comum, pertence ao John Arbuckle, que por mais incrível que pareça, também é bem comum. E esta criatura que está consideravelmente acima do peso é o gato do John Arbuckle, Garfield, que está prestes a causar pânico e terror. Eis a tradução. Estou esperando o carteiro. Você deveria checar o óleo com mais frequência. Está abaixo de um quarto. Vou pedir demissão. Eu vou para casa. Então não vai precisar do lanche que preparou, não é mesmo? Hum, linguiça de fígado. Na manhã seguinte, a sorte chega cedo. Arbuckle, a porta. John Arbuckle, eu sou o doutor Bonkers, chefe da pesquisa quase científica do Centro de Controle dos Correios. Você e seu gato, vem com a gente. E se não quisermos ir? Trouxemos vocês aqui para corrigir uma situação intolerável e que precisa ser corrigida sem demora. Os animais dos nossos cidadãos não podem aterrorizar os carteiros. Ah, é isso. Eu sinto cheiro de algo comestível. Sr. Arbuckle, foi escolhido para participar de uma experiência que vai revolucionar as entregas do Correios para sempre. Esta correspondência deveria ter sido entregue ao senhor hoje de manhã. Eu agora vou desmolecularizá-la. Ei, minha correspondência. Tinha uma carta da minha mãe ali. Sua correspondência, Sr. Arbuckle. Ah, observe. O jeito certo de um animal perturbar um carteiro. O que é isso? De hoje em diante, sua correspondência será entregue por um carteiro holográfico. Por um carteiro holográfico? Uma imagem tridimensional capaz de entregar uma correspondência digitalizada. Tivemos que achar uma forma de proteger nossos carteiros de criaturas como o seu gato. Tenha um bom dia, Sr. Arbuckle. Preciso fazer uma nova tentativa. Ai! Isso é terrível. O que é que eu vou fazer? Eu já sei o que eu vou fazer. Vou comer outro taco. E então o gato lambeu todo o prato. Mas o que ele não percebeu foi que uma pequena gota do molho do taco pingou de seu bigode e caiu dentro do controle principal do computador. Uma gota que provocaria um curto-circuito e a reprogramação de tudo, fazendo com que o cyber carteiro não entregasse a correspondência de hoje. Ele passaria a entregar a correspondência do dia seguinte. Que pena, gato. Sinto muito, cães. Este carteiro não vai ser mais maltratado por vocês. Especialmente por esse gato. Bom dia, Sr. Arbuckle. Sua correspondência. Obrigado. Ah, espere. Estou com seu jornal matinal também. Tenha um bom dia. Ele está lá fora, Odd. Está gozando da minha cara. Que estranho. Este jornal que acaba de receber tem os resultados da loteria. Mas eu achava que o sorteio só aconteceria essa noite. Isso é ainda mais estranho. A data do jornal não é a data de hoje. Está com a data de amanhã. Naquela tarde, ele jogou na loteria. Os números que estavam no jornal eram 1, 7, 23, 30, 40 e 41. E o número extra era 21. E chegou a hora de divulgar os números sorteados da loteria desta semana. E os números são... 1, 7, 23, 30, 40 e 41. O número extra é 21. Eu acertei todos os números. Estou rico. Estou muito rico. Que tal nos juntarmos a ele, Odd? Eu devo tudo isso por ter recebido o jornal de amanhã no dia de hoje. Nossa. Será que amanhã eu vou receber o jornal de depois de amanhã? E foi exatamente isso que aconteceu. Aqui está, Sr. Arbuckle. Oba! E então, todos os dias, ele jogava na loteria. 3, 13, 22, 31, 41, 42. O número extra é o 11. E todo dia ele ganhava. E eles são... 3, 13, 22, 31, 41 e 42. O número extra é o 11. Mais um milhão de dólares. Quem sabe eu descanso um pouco amanhã e não jogo na loteria. Pensando bem, talvez seja melhor eu jogar. Posso precisar do dinheiro. Então todos ficaram sabendo da incrível sorte dele. Sr. Arbuckle. Já ganhou na loteria 42 vezes seguidas. Como conseguiu essa façanha? Olha, sabe o que é? Acho que sou um bom adivinho. Bem, acredito que você vai deixar todo o seu dinheiro nas mãos de um especialista em investimentos tão famoso quanto o Bernie Grandingano. Ele pode triplicar o seu dinheiro. Bom, eu tenho alimentado muito bem, meu gato. Ainda não me decidi sobre o que fazer. Ei, como é o nome dele mesmo? Triplicar o meu dinheiro. Uma hora depois, John Arbuckle estava no escritório do famoso consultor de investimentos, Bernard Grandingano. Aqui está, Sr. Grandingano. Um cheque visado no valor total de tudo o que eu ganhei. Ótimo. Vou tomar conta do seu dinheiro. Ah, isso é um grande erro. É isso mesmo. Eu teria usado tudo para comprar os restaurantes italianos na cidade. Ah, e com o troco, eu teria comprado uma carrocinha de cachorro-quente. O senhor não vai se arrepender, Sr. Arbuckle. Eu transformo milionários em bilionários. E bilionários em trilionários. Que ótimo, Bernie. Olha, eu sei que posso confiar em você. Parece que vai chover. Você acha que vai chover, Garfield? Eu vou verificar. Eu vou dar uma olhada no jornal de amanhã se choveu hoje. Aqui diz que estava nublado, mas sem precipitação. Está bem aqui, embaixo da foto do Bernie. Bernie? Autoridades afirmam que o consultor de investimentos, Bernard Grandingano, fugiu do país com milhões de dólares em dinheiro de seus clientes. Ele foi embora. E o nosso dinheiro também. E agora da janela, eles quase podiam ouvir o dizer... Quando eu chegar ao meu destino, vou mandar um cartão postal com o dinheiro de vocês. Parece que o Bernie se mandou com o dinheiro. Bom, não é tão ruim assim. Enquanto eu estiver recebendo os jornais do futuro, posso continuar a ganhar na loteria e fazer tudo outra vez. Você sabe que eu não joguei na loteria que sorteia hoje. Então, vamos ver quais os números que ganharam. Olha, leia só isso. O que é tão importante, Garfield? Explosão misteriosa destrói laboratório experimental dos Correios. Puxa, esse é o lugar para onde nos levaram. Ah, é uma pena, mas... John e seus gatos correram para o laboratório. Eles tinham boa intenção, mas não tinham percebido uma coisa. Não se pode mudar o futuro. Há algo errado com o núcleo central do digitalizador do cibercateiro. Parece que houve um curto circuito. Como isso pode ter acontecido? Na verdade, não poderia. A menos que tenham deixado cair gotas de molho de taco dentro dele. Rápido, rapazes! Rápido! O Correio é aqui. Ninguém corre por aqui. Está com cheiro de fumaça. Acha que aquela coisa pode explodir? De maneira nenhuma. Eu aposto minha reputação nisso. Este laboratório está prestes a explodir. No entanto, não vou apostar a minha vida nisso. Bem, lá se vai o projeto do cibercateiro. Passarão anos até podermos recomeçar. Essa não quer dizer que eu não vou mais receber jornais do futuro. Mas isso não é a pior parte. Não, a pior parte é que o Sr. Herman, mensageiro de cartas do Correio, teve que voltar a entregar a correspondência do jeito tradicional. Consegui! Eu entreguei a correspondência sem ter que correr daquele gato! É isso que você ganha por só trazer contas todos os dias. Sujeito a sua aprovação, um carteiro que achou que a ciência poderia arremessá-lo para um futuro sem gatos, ele deveria saber que não há como escapar do destino na Zona Garfield. avisei a você que este seria um daqueles episódios esquisitos. A CREANÇÃO Música O Show do Garfio Problema de Gravidade Estou a caminho do quadrante Gama 9, Murray A reserva do gerador está baixa Preciso encontrar um lugar onde eu possa parar por uns dias para recarregar A Terra? O que tem para fazer lá? É o planeta mais chato da galáxia Faz com que o trissetor azul pareça um festival esverdeado, se é que me entende É, acho que tem que ser lá mesmo, fica bem no caminho O John vai chegar em casa a qualquer minuto e vai fazer o jantar Eu queria que ele corresse Eu não como a... Duas horas, quinze minutos e três segundos Quatro segundos Cinco segundos O John chegou Ele foi se inscrever para um trabalho de cartunista Dá para saber pela cara dele se ele foi contratado ou não É, eu estou achando que não O jantar não vai demorar para sair, pessoal Logo não é rápido o suficiente Você pode fazer logo ser mais rápido Eu não sei por que estamos apressando, John Já reparou como a comida dele tem estado ruim? Especialmente quando ele está desempregado e deprimido Algumas vezes é difícil saber o que ele preparou O que você acha, hein, garoto? Carne, peixe ou massa? Eu acho que é frango, xaomim ou pudim de chocolate Ou então os dois misturados Eu acho que eu preciso de uma banana de emergência Tem que existir por aí quem queira contratar um cartunista Alô, John Arbuckle? Arbuckle, aqui é Gourmand, você me conhece O melhor crítico culinário do mundo e um cara bem popular Então, escuta aqui, queridão Me disseram que você é cartunista Bom, eu era, quer dizer, eu sou Eu quero um cartunista que aceite um bom salário Para fazer desenhos no meu novo livro de receitas O que? Um bom salário? Mas antes eu tenho uma perguntinha Você cozinha bem? Como assim? Você quer saber se eu sei cozinhar? Tenho minha própria opinião sobre o assunto Bom, sim, eu sou um ótimo cozinheiro Não é essa a minha opinião Escuta aqui, eu vou jantar hoje à noite na sua casa Se eu gostar do que servir O trabalho e o bom salário serão todos seus Sabe o meu endereço? Ótimo Vejo vocês, oito Garfield Eu vou arrumar um trabalho com um salário fabuloso Sabia que conseguiria Só preciso preparar um jantar maravilhoso Sabia que não conseguiria Ai, do que eu preciso? Ah, os ingredientes Preciso ir ao mercado comprar os ingredientes Eu vejo vocês daqui a pouco Nem as bananas deles são tão boas Ufa Eu me esqueci Esse planeta tem gravidade Vamos ver o que tem por aqui Casa Árvores Eu vou esconder minha nave Quer saber o quanto isso é ruim? Eu e você não queremos comer Você está certo É muito ruim Esse cheiro Isso tem cheiro do urânio enrugado Que a minha mãe fazia Gostou disso aí, amigo? Oi, gato extremamente obeso Essa é a melhor comida da galáxia Bom, se você quiser mais O cachorro não vai comer o dele também Deixa comigo Olha, Wad Eu já estive muito faminto Mas nunca tanto assim Vamos ver se o John Deixou mais aquela coisa no fogão Quanto mais o nosso amiguinho comer Menos vai sobrar pra gente Murray, eu até poderia gostar dessa terra Se não fosse por toda essa gravidade É gravidade A terra é péssima, Nico Interrompemos este desenho do Garfield Para um momento educacional Diga a eles pra não se preocuparem Vai ser bem rápido Não se preocupem Será bem rápido Muito obrigado Isso é pra aqueles que não sabem O que é gravidade Gravidade é um fenômeno natural Em que objetos com massa Atraem uns aos outros Eu vou repetir porque Eu também não entendi nada Tem alguma coisa a ver Com objetos grandes Atraindo objetos pequenos A terra é um objeto grande Então objetos pequenos São atraídos por ela Segundo a história A gravidade foi descoberta Por um homem chamado Isaac Newton No século XVII Dizem que tudo começou Quando caiu uma maçã Na cabeça dele Bom, mas não foi exatamente Assim que aconteceu Ei, amigão Que tal dar o jantar Do seu gatinho Parece que eu vou ter que fazer As coisas com minhas próprias patas Maçãs Bom, não são lasanhas Mas devem servir Aqui estamos O que aconteceu? Eu estava dormindo E você caiu Meu querido gatinho Hum Por que será que você não caiu para cima? Poderia ser A força da gravidade Então, concluindo A gravidade é a razão Pela qual as coisas caem E fazem bom Então, Isaac Newton Formulou a teoria De como a gravidade funciona E do motivo De não flutuarmos Para fora do planeta Ele ficou famoso Em todo o mundo Mas é claro O gato dele Não levou nem um pouquinho Do crédito Assim, explicamos O que é a gravidade E por que ela É uma coisa boa Isso conclui A parte educacional Do nosso programa Não se preocupem Não teremos outras dessas Até a próxima temporada Ou talvez até a outra Voltemos à nossa história Eu não gosto Dessa gravidade Esse negócio De andar no chão Sem gravidade Eu me sinto muito mais livre Tá na hora De usar o velho dispositivo Eliminador de gravidade Ótimo Igualzinho ao meu planeta O John colocou um bolo no forno O último que ele fez Ficou parecendo chumbo Espero que esse esteja leve Não se preocupe Não, não se preocupe Nada mal Roddy, essa é uma daquelas sequências de sonho malucas que fazemos de vez em quando no programa. Eu também não. Roddy, olha. Eu não estou caindo. Tente fazer isso. Ai, perdi a hora. Fiquei tempo demais no mercado. Eu não vou conseguir chegar em casa a tempo de cozinhar alguma coisa para o Sr. Gourmand que me faça ganhar aquele salário. Talvez o Garfield e o Roddy possam distrair o hotel chegar. Roddy, poderia flutuar até lá e ver quem é? Olá, querido. Sou eu. São oito horas. Eu não gosto de esperar na hora da refeição. Peça não. O Sr. Gourmand já chegou. Vou dar a volta e entrar pela porta do sul. Olha, John. Eu descobri uma coisa tão divertida quanto dormir ao comer. Meus tomates. Minhas cenouras. Meus repolhos. Acho que o John é muito pesado para flutuar desse jeito. Será que a minha bateria já acabou de recarregar? Arbuckle? O que está acontecendo? Arbuckle? Meu jantar está pronto? Esse lugar está ficando cheio. Talvez seja a hora de checar a bateria. Vou desligar o meu eliminador de gravidade. Ah, que bonito trabalho você fez na mesa. Ótima maneira de se preparar uma salada. Que péssima maneira de se cair de cabeça. Ah, e olha só para essa fritada. Já posso ver como será perfeito depois que você aquecer. Aquecer? Ah, claro, aquecer. Eu já estou indo aquecer, Sr. Gourmand. Bom, enquanto isso, eu vou começando pela sua esplêndida salada. Tudo pronto para partir. Estou dizendo a você, Onde. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Mas eu acho que eu sei quem faz. Você aí. Uhul. Eu achei que era você. O que aconteceu lá em casa? Aquilo foi você que fez? Foi sim. Espero que tenham gostado. Olha, a comida estava ótima. Se eu voltar algum dia, posso comer aquilo de novo? Pode fazer a gente flutuar de novo? Fechado. Tchauzinho. Tchau. Puxa, isso foi incrível. Eu nunca teria acreditado. Não, não flutuar. Alguém gostar da comida do John. Ai, Michael, isso está delicioso. A fritada está pronta, Sr. Gourmand. Ai, o cheiro está divino. Está contratado. Eu não vou pagar um bom salário para você. Eu vou pagar um salário fabuloso. É, dois alguéns gostam da comida do John. Bom, isso serve para mostrar, Onde. Que às vezes dá tudo certo. Volta logo, meu amigo. Eu vou pagar um salário para você. O show do Garfio Max Mouse Garfield! Você está na cozinha? Ah, você está aí. Eu só queria avisar que estou indo ao mercado. Ah, ótimo. Traga de tudo um pouquinho. Embalagem econômica das grandes. Até daqui a pouco. Tudo bem. Ah, eu ia te pedir para ficar de olho. É bobeira minha. Ia te pedir para ficar de olho nos ratos. Quem não está escondido? Mas não temos ratos nessa casa há meses. Até mais tarde. Ei, você é o dono dessa... Dessa casa? Eu acho que sim. Mas o meu gato não concorda comigo. Bom, meu nome é Pulver, da Pulver Exterminação. Temos relatos de ratos nesta vizinhança. Não na minha casa. Eu duvido disso. Mas se você ver algum rato, ligue para a gente. Somos rápidos e... imperiosos. Fico com o seu cartão, mas não vou precisar dele. O Garfield dá conta do serviço. Posso jurar que estou escutando o tipo de música que os ratos gostam de dançar. Aí, Skrick. Acabou de chegar mais um dos seus parentes. É, família é família. Por você, tudo bem? Olha, se eles não mexerem na minha comida e não atrapalharam o meu sono, eles são bem-vindos. Legal. Quem é? Meu tio Howard? Meu sobrinho Morris? É o seu primo Max. Meu primo Max? O que foi? Tem algum problema com o primo Max? Ai, meu primo Max é sempre problema. Ele detesta gatos. Tá gozando da minha cara. Ninguém detesta gatos. Skrick. O que você está fazendo com esse... Esse... Gato? Não se preocupe, primo. Vou proteger você. Eu sei artes marciais. Oi! Escuta só, pessoal. Eu acho que conseguimos no nosso programa um personagem mais irritante do que o Nerman. Eu não preciso da sua proteção. O Garfid é meu amigo. Seu amigo? Você está fora de si. Ele é um gato. Sabe o que os gatos fazem com os ratos? Claro que eu sei. Eles dançam uma boa salsa com os ratos. Não! Eles devoram os ratos. Que salsa o quê? Você tem muito que aprender, Skrick. Bom, o que eu devo fazer agora? Comer ou dormir? Dormir. Eu estou te dizendo, Max. Garfid não é como os outros gatos. Ele não come ratos. Ah, é? Então... O que ele come? Ah, ele come lasanha. Eu acho que você precisa de uma boa lição, primo. Vem cá. Tem que ter algum DVD por aqui. Vem ver isso, primo. Você está prestes a aprender uma valiosa lição. Gatos. Para que eles servem? Passam os dias dormindo, arranhando as cortinas... Até agora nada de relevante. Eles simplesmente não fazem nada. E ainda fazem algo simplesmente terrível. Gatos se alimentam de ratos. Isso é relevante. Eles fazem isso da maneira mais cruel possível. Quando um gato pega um rato, você pensa que ele só come o rato e acaba logo com a dor? Não. Ele tem que brincar com a comida para prolongar a agonia. Então ele deixa o rato fugir e o pega outra vez. Depois solta o rato e o pega outra vez. Desligue isso. Desligue isso. É para o seu próprio bem, primo. Então, quando o rato acha que escapou, acha que conseguiu se salvar, o gato ataca outra vez. Não, não. Desligue isso. Desligue isso. O Garfield nunca faria algo assim. Ele nunca faria. Ele é um gato. Gatos comem ratos. Vão deixar que isso aconteça? Vocês não vão fazer nada enquanto esse gato afir as garras e os dentes? Eu já vi o que ele é capaz de fazer com 5 quilos de costela assada. Imagino o que ele pode fazer com de nós. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não vou ficar esperando para virar um prato de roedor temperado para gatos. Nem eu. Nem eu também não quero virar comida de gato. Não podemos confiar em gatos. É você quem está se movendo ou sou eu? Acho que sou eu. Amigos, podem me explicar o que significa isso? Parece que não. Tá bom. Eu não sei o que significa isso, mas eu não vou deixar um bando de roedores me colocar para fora da minha própria casa. Ei, pensa que vão me colocar para fora dessa casa. Eu acho que vocês estão certos. Não vai conseguir nos pegar, gato. Se chegar perto da gente, vai se arrepender. É isso aí. É. Eu tenho que fazer algo a respeito disso, mas agora não. Vou pegar esse ônibus até a cidade e parar no restaurante do Vitor. Estou no intervalo, seu gato. Pode esperar cinco minutos? Considerando que tem pizza na jogada, não. Mas eu acho que eu não tenho opção. Cuidado, Vitor! Vem sair! Você está bem, gente! Eu estou dizendo a vocês, não se tratando de lasanhas ou qualquer outra comida calórica, o Garfield é inofensivo. Ele é um gato. E gatos não são inofensivos. Relaxa, Squeak. Agora que ele foi embora, não temos nada com o que nos preocupar. Ratos! Minha casa está cheia de ratos! Nada com o que nos preocupar, né? Todo mundo se esconder! Garfield! Garfield! Não adianta nada. Como eu vou me livrar desses... O Garfield teria nos protegido. Gatos não protegem ratos. Além disso, aquele cara não pode fazer nada contra nós sem um gato. Sr. Pulver, em quanto tempo o senhor chega aqui? Sim, isso é rápido o bastante. Ah! 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 Nada com o que se preocupar, porque não tem nenhum gato em casa, não é? Relaxa! Eu dou conta desse sujeito! Aí! Dá-o fora daqui, ou a chapa vai esquentar! Ai! 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 Quem sabe... Garfield! Garfield! Onde você está? Espero que pelo menos esteja lendo a página dos quadrinhos. Garfield! Precisa nos ajudar. Tem um cara! Ele é exterminador! Pegou os meus amigos! Seus amigos me expulsaram da minha própria casa. Eu sei! Eu sei! Eles não fizeram por mal! É! Fizeram sim, mas eles estavam com medo e... Relaxe, relaxe Enquanto eu esperava pelo ônibus Eu descobri o que fazer pra entrar em casa de novo Você usou isso no Halloween do ano passado, não foi? Foi, mas não funcionou muito bem Ninguém me deu bala, só um montão de queijo Agora espera aqui, viu? Aquele grandalhão malvado não tem a menor chance Bom, eu acho que eu já peguei todos e... Uhul Sabia que sua cachorra é tão louca quanto a caixa do aspirador nas suas costas? Esse aí é dos grandes Eu vou precisar de outro container pra prendê-lo Uhul E para ele... Eu vou precisar ligar a minha máquina em potência máxima Senhoras e senhores, uma pequena cena de perseguição Corra, corra como o rato que você é Não tem onde se esconder, rato Olha, amigo, esqueceu de um... O que é isso? Eu esqueci de um? Ok, eu vou prendê-lo e depois eu pego você Hum, acho que aquele gato mudou de ideia É aquele rato de brinquedo outra vez Mas que calo é esse preso a ele? Pare, pare, pare! Eu não consigo soltar esse demôncio Socorro, pare! Ah, 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 ah Garfield, você salvou a gente Estávamos errados Isso mesmo, muito errados É mesmo Garfield, eu não sou muito bom em pedir desculpas Não, você só tem que praticar Tem que pedir desculpas mais vezes Nós estávamos pensando Como um já está vestido a caráter mesmo Gostaríamos de nomeá-lo rato honorário Bom Desde que eu não precise comer nenhum queijo fedorento Não sei para onde o Exterminador foi Mas ele fez um ótimo trabalho Aposto que não tem mais nenhum rato a quilômetros daqui Eu volto rapidinho O que eu preciso comprar no mercado mesmo? Ah, tem uma lista Legal Acho que ainda veremos aquele grandalhão Exterminador? Provavelmente não Eu cometi um erro Aquele não era um ônibus para a pizzaria do Victor Não era? Para onde ele estava indo? Deixa eu ver se eu consigo me explicar Onde é que se dança assim? Aplausos O Show do Gárpio Garfield Vira Lata Ai, Nerman, você é tão fofo! Você é o que existe de mais adorável em todo o planeta! E aí, Garfield, o Nerman não é fofo? É, é, muito fofo, realmente, muito fofo, é uma fofura! Ah, e você viu a gracinha que ele fez hoje correndo atrás da mosca por toda a cozinha? Muito fofo, adorável, fofo e adorável! Ah, eu tô tão feliz que ele vai ficar com a gente por uns meses Eu não poderia estar mais feliz Imagine só passar alguns meses com o Nerman Oba, que felicidade! Fico feliz de você estar sendo tão legal e sorridente com ele Você tá sendo sincero, Garfield? Espera só um minutinho Eu não suporto você Você é irritante, desagradável e irritante! O Garfield Vou dar uma saidinha Seja legal com o Nerman Claro, eu vou ser bem legal com o meu bom amigo Nerman Desagradável e irritante Por acaso eu já disse que você é um serzinho repulsivo e enfurecedor? Você tem ciúme, Garfield Tem ciúme porque eu sou a fofura infestua E você é apenas... Você... Eu vou preparar um lanche, sentar na sua poltrona e assistir a TV, bobo Eu vou me livrar dessa paga pelo bem de todos os gatos de uma vez por todas Eu vou me livrar dessa paga Ah, eu vou me livrar também Eu vou me livrar dessa paga Há, eu vou me livrar dessa paga O Garfield já fez muita maldade, mas nada que se compalhar isso. Foi quase igual a vez que ele colocou orelhas de rato em mim e tentou me vender para uma loja de animais como um rato gigante. Garfield! Garfield? Garfield. Quem é que há? Você sabe quem é o Garfield. Esse cãozinho bacana? Obrigado, Garfield. Foi muito fofo o jeito que me lambeu. Será que o Garfield perdeu a memória? Tem um jeito fácil de descobrir. Olha só, eu acho que tem um pouquinho de lasanha na cozinha. Lasanha? Mas isso não engorda? Ele está com amnésia, Oddy. Oddy, vai lá fora e espere pelo John. Ele vai saber o que fazer. John? Quem é John? É um cara que nunca sabe o que fazer. Mas é melhor ele não encontrar você aqui. Por quê? Você é um gato de beco sujo chamado Icabod, que não tem permissão para entrar nessa casa. Icabod? Isso mesmo. Você mora na rua e só come aquilo que encontra em latas de lixo. Bom, se você está dizendo... E agora eu tenho a casa todinha só para mim. Estou com um pouco de fome. É melhor eu achar alguma lata de lixo. Icabod. Ah, parece que não tem muita coisa. Oh, achei uma coisa. Ei, se não vai comer isso... Deixa que a gente come. Ah, estufamento, irmão. Hum, isso é muito bom. Isso é muito bom. Vocês gostam disso, é? A melhor refeição que fizemos em dias. Tivemos muita sorte mesmo. Ei, bem-vindo ao bairro, meu amigo. Eu sou Tino e esse é o meu irmão, Gino. Você veio de onde? Eu não sei. Ai, vai ser tão bom. Não, não tem lugar, Filt, por aqui. Ninguém para me incomodar, ninguém para me mandar para Abu Dhabi. O Odd sente falta do amigo dele. Mas eu não. Vamos ver em qual dessas fotos eu estou melhor. Hum, que diferença faz? Eu estou maravilhoso nas duas. Legal vocês me mostrarem a minha vizinhança. Não é nada, Icabod. A gente gosta de dormir nesse beco por causa do dono daquele restaurante ali. Ele joga fora uma coisa deliciosa. Bem melhor que espinhas de peixe. Ora, seus gatos. Não se atrevam a remexer as latas de lixo do Vitor outra vez. Se fizerem isso, eu chamo as autoridades. Ele acha que é a gente que faz isso, mas não é. É o Crusher que faz isso. Crusher? Bom, eu não sei quem é o Crusher, mas eu estou morrendo de fome. Você vai se arrepender. Especialmente se o Crusher aparecer por aqui. Talvez isso engorde, mas o cheiro é muito bom. Ei, você, qual é o seu nome? Pecabod. Pecabod? Me dê essa lasanha, Icabod. Não. Não? Sabe o que eu vou fazer com você? Não. Mas eu sei o que eu vou fazer. Alô, é do Departamento de Controle de Animais. Muito bem, Icabod. Você está acabado. Você se livrou do Crusher. Legal. Você é muito esperto para um gato que passou a vida morando em becos. Obrigado, mas eu sinto uma atração irresistível pela lasanha. Que sabor. Que textura. Eu conheço esse sabor e essa textura tanto quanto meu próprio nome. E meu nome é... Garfield. Garfield. Melhor do que Icabod. É. Mas o que é isso? Pessoal, eu tenho um assunto para resolver com uma pessoa que é fofa demais para o meu gosto. Pessoal, eu tenho um assunto para o meu gosto. Icabod? Isso. Você mora na rua e só come o que encontra em latas de lixo. Espera um pouquinho. Eu tenho que fazer uma coisa. Neste mundo é muito difícil aprender a amar verdadeiramente a si mesmo. Ué, eu nunca tive esse problema. Garfield. Garfield? Quem é Garfield? Meu nome é Icabod. Eu sou um gato de beco e como aquilo que eu encontro em latas de lixo. Preciso de um emprego. Posso ser o seu serviçal, por favor? Você, meu serviçal? Ah, tá. Me traga dois ovos de três minutos, três ovos de dois minutos e para acompanhar qualquer coisa que não leve muito tempo para cozinhar. Perfeitamente. Mas antes me deixe ajeitar a sua poltrona. Ei, Garfield! Sai daqui, Garfield! 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 Garfield? Quem é Garfield? Meu nome é Icabod. Vai, Rabudab. Bem rápido. Garfield! Icabod! Fica lá quem for! Aqui está, rapazes. Fazem ideia de onde o Nervo pode estar? A esta hora eu diria que ele deve estar sobrevoando o Atlântico. Ei, não seja rude. Temos que servir os convidados primeiro. Tome, rapazes. Oh, isso está parecendo delicioso. Tem que ser melhor do que comer espinhas de peixe direto das latas de lixo. Obviamente nunca provaram a comida do John. Tome, tip. O Show do Garfio Natal em Casa Muito obrigado, Waddy. Esta vai ser a árvore de Natal mais bonita que já tivemos, não é, Garfield? Isso aí depende. Depende do que vai estar embaixo dela. Na verdade, este vai ser o melhor Natal que já tivemos. Convidei a mamãe, o papai e o Doc Boy para a ceia desta noite. A Liz também vem, vai trazer os pais dela. E vai ter comida para todo mundo. Agora, quero que se comporte direitinho, Garfield. Você não foi lá muito legal com a senhora Wilson quando deixou Pete e o canário dela saí voando pela janela? O senhor Wilson bem que gostou. Ah, essa não. Olha a hora. Nós precisamos ir ao mercado. Garfield, ajude o Waddy a terminar a decoração da árvore enquanto eu faço a lista das coisas. Por que será que eu sempre tenho que fazer tudo por aqui? Ah, muito bem. Ah, Waddy. Traz a caixa com os enfeites até aqui. Mais pertinho. Tá bom, agora para trás. Agora ligue na tomada. Não, não há tempo de terminar a árvore. Temos que correr até... Uau! É como eu digo, a preguiça é a mãe de todas as invenções. Capazes, esperem aqui. Eu não demoro. Olha, não demore muito. Você sabe como eu fico impaciente quando tenho comida por perto. Ah, oi, Arlene. Oi, Garfield. O que você está fazendo? Juntando cobertores e alimentos para gatos abandonados na estação de trem. Isso aí parece pesado, hein? E tá mesmo. Droga. Bom, o John está preparando uma ceia de Natal para a família esta noite e alguém vai comer o verdadeiro banquete. E depois amanhã é Natal e nós vamos abrir os presentes. E depois vamos comer e depois vamos abrir mais presentes. E depois comeremos mais e abriremos mais presentes. Ei, onde está indo, hein? Ainda falta falar mais duas vezes que eu vou comer muito e abrir presentes. Você não entende, não é mesmo? O que é que eu não entendo? Você não entende o espírito do Natal. Bom, tem a comida, tem os presentes e depois tem... O que mais tem? Garfield, temos que compartilhar com os outros. Ah, já entendi. Tá bom, você pode vir jantar com a gente. Tem muita comida e o Odd vai ficar feliz em compartilhar a parte dele. Você é patético. O que foi agora? Eu convidei você para jantar. Se você quiser mesmo entender sobre o que eu estou falando, venha comigo. Há muitas pessoas por aí que precisam de abrigo e alimento. Ajudar essas pessoas é uma coisa boa. Ainda mais nessa época do ano. Rapazes, temos que ser rápidos. Está muito frio aqui fora. Bom, eu tenho que ir. Se não nos virmos mais, Feliz Natal. Feliz Natal, Garfield. O que foi? Olha, Odd, eu me sinto um verdadeiro vilão. Talvez eu devesse ajudar a Arlene a cuidar daqueles animais, mas peraí, o que eu posso fazer? Eu sou apenas um gato. Sou apenas humano. Por acaso, você acha que eu posso levar a comida que o John fez até a velha estação de trem? Dá pra você parar com isso? Tá, chega aí, galera. Há muitos de vocês e não há cobertores suficientes. Sabe, Rex, eu nunca levei muito a sério essa história de calor. Nós não levamos nada muito a sério até perdermos. Tipo comida? Tipo comida. Voltei. Uh, Arlene. E aí, o que você trouxe? A lixeira atrás do mercado não estava recheada hoje, mas eu achei isso. Uh, parece tão macio. É tão bonitinho. Tô até sentindo o cheiro. O que tem pra comer? Eu tô morrendo de fome. Mas tudo o que consegui foi um pouco de queijo e alguns biscoitos. Oh, está ótimo. Comam vocês. Eu preciso mesmo perder um pouco de peso. Não temos comida suficiente. O que vamos fazer? Nós não vamos comer essa comida, Harry. Vamos comer uma bela refeição ao chegar em casa. Isto é para os animais que não têm casa. Ah, você tem razão. Explique isso ao meu estômago. Melhor ainda, explique ao seu amigo gorducho. O Garfield? E quem mais? Aposto que ele tem uma tonelada de comida em casa. Nós poderíamos viver uma semana com o que ele come num lanchinho. Eu acho que o Garfield não está muito disposto a compartilhar neste Natal. E quando foi que ele esteve? Como diz o ditado, um amigo gorducho em necessidade é um amigo gorducho de verdade. Não pegou os preparativos do jantar do John? Não. Pegamos coisas que estavam no fundo da geladeira. Essa comida não vê a luz do dia há muito tempo. Ah, você é um amor. Obrigada, Garfield. Você também, Oddy. E aí, já acabou a beijação toda? Temos alguns amigos famintos por aqui. Garfield, Oddy. Quero que conheçam o Rex. Ele mora aqui na estação há muitos anos. Você não tem uma casa? Como sobrevive? Eu sempre me virei com a ajuda de estranhos. E você gosta disso? Adoraria ter uma casa. Mas ninguém quer um cachorro grande e velho. As pessoas só querem filhotinhos. Como nós. Oh, quem são os gatinhos? A mãe deles era gata de beijo. Ela ficou muito doente e seu último desejo foi que eu cuidasse dos filhotes dela até achar uma boa casa para eles. Garfield, Oddy. Quero que conheçam primavera. Oi. Verão. E aí, cachorro? E outono. Como vai? Vocês são três? Somos quatro. Nós tínhamos um irmão, mas ele já encontrou um lá. Primavera, verão e outono. Deixa eu adivinhar. Por acaso, o nome dele seria... Inverno? Não, é Philip. Inverno? Qual é desse nome? Que nome tosco. Ainda tem mais um para você conhecer, Garfield. Onde? Ali. Esse é o Nick. E aí, Nick, como é que vai? Nick, seja gentil. Eu não sou gentil com gatos. Gatos comem canários. Só os de boca grande. Aí, tá vendo? Cai dentro, cai dentro. Com prazer. Não vamos nos esquecer do motivo de estarmos aqui. Você tem sorte dela ter se intrometido, gorducho. Por que não escolhe alguém do seu tamanho? Obrigado, Arlene. Pelo quê? Por nos encorajar a ajudar esse pessoal. Isso faz a gente se sentir bem. Quem diria? É um bom começo. Não acabamos? Temos que achar um lar pra eles. Acho que isso é mais complicado. Se as pessoas conhecessem eles, sei que iriam querer levá-los pra casa. Isso é um problemão. Como vamos conseguir juntar todo mundo? O que foi, Od? Uma pilha de ferro velho. E daí? O que você quer com isso? Um monte de ferro velho. Pilha de velharia. Tudo bem. Ah, entendi. Construindo uma árvore de Natal, as pessoas vão aparecer como moscas no mel. E daí eles vão conhecer os animais. E vamos arrumar um lar pra eles. É isso aí. Vocês dois são malucos. Arlene, me lembre de te explicar sobre o espírito de Natal qualquer dia desses. Está tudo certo, Od. Eu acho que você é um gênio. Od, você é um gênio. Eu acho que você é um gênio. O Show do Cárpio O GRANDE ESPIRRO Ah, eu adoro esses dias em que as flores estão se abrindo e as folhas das árvores estão verdes. E por mais incrível que pareça, elas não são de plástico. Este é o tipo de dia em que deveria ser emoldurado e pendurado numa galeria de arte. É o tipo do dia em que nada pode me tirar da paz e tranquilidade do meu leito de flores. Garfield, o almoço está servido. É o tipo do dia em que as flores podem esperar porque o almoço está pronto. Oi, oi. Qual é a boa? Me conta depois o que eu quero comer. Tomem, rapazes. Eu que preparei. Rápido, câmera lenta. Obrigado, Odd. Eu não sei o que aconteceu. Estou espirrando a toda hora. Refio, por favor. Não, não é a toda hora. É só quando você está por perto. Mua. Será que eu sou alérgico a gatos? Não, o senhor pode ficar tranquilo. O teste prova que não é alérgico a pelo de gato. Mas eu fico espirrando toda vez que o Garfield está por perto. E eu não estou espirrando agora. Tem certeza, doutor? Bom, de acordo com isto, o senhor é alérgico a algumas coisinhas. Antílope, flores silvestres amarelas e aspargos grelhados. Não a pelo de gato. Então por que espirro quando estou perto do Garfield? Há uma possibilidade. Hoje à noite vai passar na TV um programa sobre isso. O senhor deveria assistir. Às vezes o espirro não é causado por resfriado nem alergia. Às vezes é causado pela repressão da raiva. Raiva? Mas eu não tenho raiva do Garfield. Bom, pelo menos não o tempo todo. Veja, raiva reprimida é a raiva que a gente esconde. Às vezes a gente esconde tão bem que nem nos damos conta de que ela está lá. Mas ela precisa sair de algum jeito. E às vezes ela sai em forma de espirro. Olha só, quanta baboseira. Ora, se for esse o caso, você deve lidar com a raiva ou livrar-se daquilo que o deixa com raiva. Vamos jantar. Fiz um delicioso peru assado com todos os acompanhamentos. Ai, aquele doutor é doido. Eu não estou com raiva do Garfield. E não é isso que está me fazendo espirrar. Garfield! Você comeu todo o peru do Jotá? Quer dizer que comeu todo o purê de batata, o recheio, o suflê e os bolinhos de milho? Mas será que você não tem vergonha? Por acaso deixou alguma coisa pra gente? Toma, faça um pedido. O meu pedido vai ser outro peru. Consegui meu pedido. Eu não posso ser alérgico ao Garfield. Tem que existir uma cura pra esses espirros. Eu estou pesquisando na internet, Jotá. Não esqueça, tudo o que nós lemos na internet é a mais pura verdade. Esse site está dizendo que usar alho ajuda a parar os espirros. Preciso de alho. Uma dúzia de bulbos diário. Isso vai acabar com os meus espirros. A Liz não vai chegar perto de mim por um mês, mas isso vai acabar com os espirros. Ai, eu preciso tentar alguma outra coisa. Disseram na internet que um banho quente acaba com os espirros. Ai, parece que está funcionando. Engraçado, eu vim encher a banheira, mas quando eu cheguei aqui ela já estava cheia. Então eu entrei na água. O que está fazendo na minha sopa de caranguejo? Precisa de mais sal e menos Jotá. Tudo dentro da vermelha. Isso vai acabar com os espirros. Deve resolver. Fique parado. Estou colocando a manteiga derretida. Já chega! Amanhã de manhã, eu... O consultório daquele goutor que apareceu na... Como eu disse no programa, Sr. Arbuckle, espirros podem ser causados por raiva. Me conte tudo sobre esse seu gato. Bom, ele dorme. O que mais? Ele come. Sim, sim. O que mais? Só isso. Só isso? Bom, às vezes ele atormenta o coitado do Wad e o carteiro também. O que ele faz para atormentar o cãozinho? Ele faz tudo. Na semana passada, por exemplo, ele pegou uma caixa de gelatina em pó e despejou tudo na vasilha de água do Wad. Ah, sei. Entendi. E você ficou com raiva do gato por causa disso? Com raiva? Bom, talvez um pouco, mas não. Eu não tenho raiva do Garfield. Bem, você também disse que ele atormenta o carteiro? Ah, sim. Quase todos os dias. É como se o Garfield ficasse esperando por ele. Outro dia, ele pegou o aspirador de pó. Bem, isso o deixou zangado com o seu gato, Arbuckle. Seja sincero. Sim, eu... Não. Eu não deixo essas coisas me incomodarem. Mas teve um dia que foi quase... Foi há umas três semanas. Eu sei. Você está pensando que o caminhão de sorvete vai passar qualquer minuto e que você quer um. A resposta é não. N-A-O-T-I-U. Eu não estou com vontade de sair na rua. Nossa, pelo som, parece que o caminhão de sorvete está bem perto. Pode me dar um dinheiro para um sorvete sabor lasanha? Bem, Sr. Arbuckle, está muito clara a causa dos seus espirros. Não consegue admitir que está com raiva do seu gato. Eu estou com raiva do meu gato? Eu não queria dizer isso, mas o senhor tem razão, doutor. Eu estou com raiva do meu gato. Eu estou com muita raiva do meu gato. Diga mais uma vez, Arbuckle. Eu estou com raiva do meu gato. Mas tem que admitir na frente de todo mundo. Estou com raiva do meu gato. Mais alto, Arbuckle. Estou com raiva do meu gato. Quem está gritando desse jeito? Alguém que está muito furioso com o próprio gato. Ele está mesmo furioso com o gato? É, está muito furioso com o gato. Estou com raiva do meu gato. Deve ser aquele tal de Arbuckle. O dono do gato que come toda a lasanha. Eu consegui, doutor. Enfrentei a minha raiva. Admiti que estava com raiva do meu gato. Excelente, meu rapaz. Agora precisa fazer mais uma coisa para ficar livre desses espirros para sempre. Ah, qualquer coisa. O que é? Bom, agora é claro, vai se livrar do seu gato. Mas é claro, eu vou me livrar do meu gato. Então não vou espirrar e... Me livrar do meu gato? Me livrar do Garfield? É claro, ele o faz espirrar. E como admitiu, está furioso com ele. Mas eu não posso me livrar do Garfield. Seria igual a ter que me livrar do meu braço direito. Pense bem, Arbuckle. Se não tiver coragem de se livrar do seu gato, sabe o que vão falar para você? Sim. Vão falar saúde para caramba. Obrigado, doutor. Que rapaz estranho. Não entendo por que ele não quer se curar dos espirros. O paciente já foi ótimo. É o nosso aniversário de casamento, sabia? E você tem que me levar até a casa da minha mãe. Tá bem, querida. O John chegou. Pode. Eu cheguei à conclusão de que eu andei realmente irritando o John. Sério. Eu tenho um ataque de consciência pelo menos uma vez ao ano. Vou dar a ele um presente para me desculpar. Garfield, descobri que o motivo de eu estar espirrando é porque estou com raiva de você. Bom, eu tomei uma decisão. Não importa o que você faça, eu nunca, nunca mais vou ficar com raiva de você. Não importa o que eu faça? Puxa. Tá bom. Toma, isso é para você. Ah, você colheu flores para mim? Que legal, Garfield. São tipos diferentes de flores. Tem margaridas, narcisos, flores do campo amarelas. Flores do campo amarelas? Isso mesmo, flores do campo amarelas. Tem um montão lá fora. E eu simplesmente adoro dormir e rolar sobre elas. Você tem rolado sobre flores do campo amarelas? Eu sou alérgico. Essas flores. Era isso que estava me fazendo... Espirrar. Eu tentei todas aquelas coisas para parar de espirrar. Fui ao médico e... E foi tudo por causa disso. Ah, eu tomei uma raiva de você, Garfield. Não importa o que você faça. Eu nunca ficaria com raiva de você. Puxa vida, não durou muito tempo. Estou com raiva do meu gato. Estou com raiva do meu gato. Pobre homem. Parece que ele pegou um resfriado. Ou talvez seja alérgico a flores do campo amarelas. Estou com raiva do meu gato. Eu tomei uma raiva do meu gato. Estou com raiva do meu gato. Transcrição e Legendas Pedro Negri